Nosso convidado agora é o advogado da Toledo e advogados associados, Daniel Toledo, que também é especializado em direito internacional. Daniel, e como funcionam as recompensas em função destas denúncias que chegam dos imigrantes ilegais? Muitas pessoas estão pensando que ganham 5 mil dólares, que foi o que o governador Bradley Abbott agora falou, por simplesmente denunciar o imigrante ilegal que está cortando a grama da casa do vizinho. Não é bem assim, são 5 mil dólares para você delatar lugares onde existem grande concentração de imigrantes ilegais, ou seja, tem muita gente que aluga, é muito comum os mexicanos principalmente fazerem isso. Um aluga uma casa e coloca ali dentro 40 pessoas, eles dormem no chão, na sala, no quarto, várias famílias ali dentro. Então, para quem delatar esse tipo de lugar são 5 mil dólares, para quem delatar, quem está trazendo droga, organizações que estão trazendo drogas também são 5 mil dólares. E lembra, Pitólio, uma coisa que é super importante as pessoas lembrarem e saberem disso, e eu inclusive já falei isso em vídeos meus, quando você tenta entrar através de um coiote, o coiote não vai te cobrar só o preço que ele te cobrou em pecúnia. Eles têm acordo com os traficantes, aquela área ali de fronteira é dominada por narcotráfico e tráfico de órgãos também. Eles pegam um grupo de 10 pessoas, a cada 10 eles pegam 3 e entregam uma mochila. Dentro dessa mochila tem cocaína. E esse é o preço que os traficantes cobram para deixar essas pessoas passarem pelo território deles. Então, muitas vezes, as pessoas são pegas do outro lado da fronteira nos Estados Unidos, e não tem só o problema de invadir a fronteira e uma imigração ilegal. Eles têm também o tráfico internacional de entorpecente, porque se eles não fizeram os traficantes matam. Então, aquela área é uma área totalmente controlada por narcotráfico, é uma área super perigosa. Veja aí a questão do tiroteio de Uvalde, que é bem fronteira ali com o México. E ali as pessoas acabam se submetendo a isso ou elas morrem. Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados, conversando mais uma vez com a audiência Jovem Pan. Daniel, muito obrigado mais uma vez, até a próxima.